De acordo com a lei eleitoral, amanhã é o último dia para a exibição da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. É também o prazo final para os candidatos realizarem reuniões públicas de campanha, comícios e para a utilização de aparelhagem de som fixa, entre as oito da manhã e a meia-noite. Neste dia também é a data limite para a realização de debates políticos na televisão ou no rádio. E o prazo final para partidos políticos e coligações indicarem à justiça eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados de partido que vão acompanhar os trabalhos de votação. Já na sexta-feira é o último dia para a divulgação paga na imprensa escrita de propaganda eleitoral. No sábado, carreatas, caminhadas, passeatas e a distribuição de material gráfico poderão ser feitos somente até às dez da noite. No domingo, dia em que acontecem as eleições, fica permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político ou coligação. Nesta data, fica proibido até o término da votação a aglomeração de pessoas com roupas padronizadas, utilizando broches, adesivos ou portando bandeiras que caracterizem manifestação coletiva. Na hora da votação, o eleitor fica proibido de portar aparelho celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Desde a última terça-feira até 48 horas depois do encerramento da votação, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de crime inafiançável. A proibição de prisão de candidatos está em vigor desde o último dia 20 de setembro, mas quem concorre pode ser detido ou preso em caso de flagrante delito. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, fica a cargo da Secretaria de Segurança Pública de cada estado, município ou do Distrito Federal proibir a venda de bebidas alcoólicas.